Disco Show, 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 Disco Show. Bem, meus amigos, estamos em volta com mais um quadro musical, músicas modernas, músicas antigas, músicas de todos os tempos. Vamos ver quem é que vai dar brilho, quem é que vai dar cartaz, quem vai estar participando dessa edição, desse quadro musical. Vamos ver! Eu não preciso de você, o mundo é grande e o destino me espera, não é você que vai me dar na primavera, as flores lindas que eu sonhei no meu verão. Eu não preciso de você, já fiz de tudo pra mudar meu endereço, já revirei a minha vida pelo avesso, juro por Deus não encontrei você mais não. Carta na mesa, um jogador conhece o jogo pela regra, não sabe tu que eu já tirei leite de pedra, só pra te ver sorre pra mim não chorar. Você foi longe, me machucando provocou a minha ira, só que eu nasci entre o velã e a macambira, quem é você pra deslamar meu munguza? Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira, ninguém melhor que mexa o asvaldo na madeira, por sua arte criou muito mais de dez. Eu me criei, matando a fome com tareco e mariola, fazendo o verso dedilhado na viola, por entre os bebos do meu velho vassoura. Eu não preciso de você, o mundo é grande e o destino me espera. Não é você que vai me dar na primavera, as flores lindas que eu sonhei no meu verão. Eu não preciso de você, já fiz de tudo pra mudar meu endereço, já revirei a minha vida pelo avesso, juro por Deus não encontrei você mais não. Carta na mesa, um jogador conhece o jogo pela regra, não sabe tu que eu já tirei leite de pedra, só pra te ver sorre pra mim não chorar. Você foi longe, me machucando, provocou a minha ira, só que eu nasci entre o velame e a macambira, quem é você pra derramar meu usa? Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira, ninguém melhor que mexa o asvaldo na madeira, por sua arte criou muito mais de dez. Eu me criei, matando a pome com tareco e mariola, fazendo o verso dedilhado na viola, por entre os bebos do meu velho vassourão. Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira, ninguém melhor que mexa o asvaldo na madeira, Com sua arte criou muito mais de dez. Eu me criei, matando a pome com tareco e mariola, fazendo o verso dedilhado na viola, por entre os bebos do meu velho vassourão. Música Música Não sou profeta, nem tampouco visionário, mas o diário desse mundo tá na vida. Um viajante na boleia do destino, sou mais um fio da tesoura e da navalha, levando a vida, tiro o verso da cartola, chora a viola nesse mundo sem amor. Desigualdade rima com hipocrisia, não tem verso nem poesia que console um cantador. A natureza na fumaça se mistura, morre a criatura e o planeta sente a dor. O desespero no olhar de uma criança, a humanidade fecha os olhos pra não ver. Televisão de fantasia e violência, aumenta o crime, cresce a fome do poder. Boa e com sede bebe lama, barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Boa e com sede bebe lama, barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Não sou profeta nem tampouco visionário, mas o diário desse mundo tá na cara. Um viajante na boleia do destino, sou mais um fio da tesoura e da navalha, levando a vida, tiro o verso da cartola, chora a viola nesse mundo sem amor. Desigualdade rima com hipocrisia, não tem verso nem poesia que console um cantador. A natureza na fumaça se mistura, morre a criatura e o planeta sente a dor. O desespero no olhar de uma criança, a humanidade fecha os olhos pra não ver. Televisão de fantasia e violência, aumenta o crime, cresce a fome do poder. Boa e com sede bebe lama, barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Boa e com sede bebe lama, barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Boa e com sede bebe lama, barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Boa e com sede bebe lama, barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Bom, meus amigos, espero que tenham gostado. E voltamos em uma próxima oportunidade com mais um quadro musical. Tchau. Tchau.